Queijas e queijos, bem-vindos ao grande show, eu sou o Matheus Cabezudo, sejam bem-vindos ao canal do Cheeseheads Brasil Quer saber mais sobre o Packers, notícias diárias sobre o Green Bay Packers, tudo sobre a maior franquia da NFL Se inscreva agora aqui neste canal, deixa o seu like, 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 deixa o like porque aí ajuda o YouTube a recomendar esse vídeo Para mais pessoas que gostam do Green Bay Packers e que gostam de futebol americano também Aqui é a sua casa, a casa do torcedor Cheesehead no Brasil, o Cheeseheads Brasil, se inscreve e deixa o teu like Vamos falar então sobre os minicamps, esse treinamento e sobre a evolução do quarterback número 1 do Packers neste momento, Jordan Love Muito bem, sejam bem-vindos, vamos falar então primeiro aqui dos minicamps O que são esses treinamentos? Nós temos primeiramente os minicamps não obrigatórios, que são destinados àqueles, são os minicamps dos calouros, os jogadores draftados nesse ano Então são intimados a participar de um treino com a equipe já para se habituar, para fazer avaliações inicialmente técnicas E os minicamps já são essas mesmas primeiras avaliações dos veteranos, então os minicamps obrigatórios que nós falamos São os minicamps obrigatórios dos veteranos e dos calouros, são os minicamps obrigatórios de todo mundo Muito bem, são 3 dias de minicamps e nesses minicamps, diferentemente dos OTAs, os OTAs são aqueles treinos mais focados em posição, mais drills, atividades organizadas, reuniões, alinhamento de conceito, playbook, etc Os minicamps é mais no campo mesmo, são trabalhos apesar de iniciais, sem shoulder pad, somente com helmet, com capacete, sem contato, sem porrada Mas já começa ali a ter um trabalho coletivo, 11 contra 11, trabalho de cornerback vs wide receiver, linebacker vs running back e assim por diante Então, a gente teve aqui os nossos minicamps e algumas coisas bem interessantes aconteceram nos minicamps, nós vamos acompanhar aqui Bom, Jordan Love, de fato o Aaron Rodgers não se apresentou para os minicamps, está oficialmente o holdout, ou seja, ele não está cumprindo uma parte do seu contrato Está lá escrito que ele deve, precisa obrigatoriamente aparecer nessa atividade obrigatória, não apareceu, o holdout para ele pode ser multado inclusive pelos Packers Jordan Love assumiu a posição de quarterback número 1, no primeiro dia de minicamp sofreu muito, treino muito ruim do Jordan Love, errando alvos Realmente estava fora de ritmo aqui Mas os wide receivers do Green Bay Packers que não participaram, vocês conferiram aqui no arroba TizHeadsBR lá no Twitter O link está aqui embaixo inclusive para nos seguir em todas as redes sociais Os wide receivers principais estavam de volta Davante Adams e a turma toda Econime Alcente Brown, Devin Funches, Ellen Lazar, Marcus Valdez-Kindlein, Amari Rogers que participou ali do minicamp dos calores e claramente participou obviamente dessa atividade obrigatória Voltaram aqui para esse primeiro dia de camp obrigatório Kamal Martin, ele participou do minicamp dos calores porque os veteranos podem participar se quiserem, é uma atividade optativa A maioria dos veteranos gosta de participar porque já é a volta de ritmo, volta de treinamento, quanto mais treino melhor Não é obrigatório no minicamp de calores Mas o Kamal Martin participou do minicamp de calores, claro E não treinou bem, não foi bem Mas aqui no primeiro dia de minicamp obrigatório, no dia 7 de junho Dia 8 de junho, perdão Foi muito bem, foi muito bem aqui Uma notícia ruim, na minha opinião, o Will Redmond O Will Redmond parece que continua sendo bem estimado, no dia 1 foi o níquel titular aqui da defesa Então nós vamos para o dia 2 aqui do minicamp Bom, no dia 2 a gente teve já o Jordan Love mostrando muito mais personalidade E muito mais precisão Foi um excelente dia de treinamentos por Jordan Love Um excelente dia de treinamentos por Jordan Love E mostrou personalidade, inclusive o Jordan Love falando na entrevista pós treino ali Dizendo o seguinte Minha mentalidade nesta off-season foi de estar pronto para jogar Estar preparado para jogar Com o Aaron McKee ou não Então esse é o pensamento de Jordan Love Mostrando realmente personalidade, muito interessante E fez um ótimo treino, gente Um ótimo treino, acertando passes em profundidade No minicamp de caloros que ele participou, é claro E agora no primeiro dia No dia 8 de junho Aqui participando do minicamp de veteranos, obrigatório Ele foi mal Passou uma tonelada de checkdowns Ou seja, aquelas bolinhas para running back Bolinhas curtas Não arriscando nada Muitos passes desviados Muitos overthrows Undertrows Passes fora do alvo Mas no dia 2 ele brilhou De longe Foi o melhor jogador do treino O Jordan Love Esse quarterback novo que o Packers É realmente, dá bastante entusiasmo a gente ver um quarterback Jogando muito bem Porque quarterback é o coração da franquia É uma liga de quebes É por isso que se você se preocupa realmente com o melhor do seu time Você quer o melhor QB para o seu time Um QB muito bom para o seu time É uma liga de quarterbacks E é claro que com a ideia de o Jordan Love subir como QB1 Nós queremos e torcemos Estamos totalmente focados em mandar energia positiva Para que esse cara tenha realmente uma evolução muito grande É isso que a gente deseja Caso o nosso quarterback titular De fato, o Aaron Rodgers não consiga Não aparece para jogar Jordan Love com um excelente treino Acertando passes aqui Encontrando AJ Dillon Rotten Will Em profundidade para 30 jardas Uma free play Característica do Aaron Rodgers Bastante conseguir free plays Conseguiu no treinamento coletivo Uma free play de 45 jardas Para o Alan Lazard Uma rota corner De Dillon Wynff Ou Wynff De 30 jardas Uma rota corner Inclusive esse jogador aqui Caloro Dillon Wynff Wide receiver Vem se destacando bastante Um cara que a gente pode ficar de olho aqui Dillon Wynff Um passe de 30 jardas Também encontrou aqui Aaron Jones Um outro passe de 30 jardas No sideline Então aqui Um excelente dia de Jordan Love Treinando muito bem Sintonizado Encontrando recebedores Passando bolas Em cobertura dupla Arriscando bastante É claro Que isso Nos deixa Muito contentes Muito satisfeitos Um ótimo treinamento Dia 12 Para o Jordan Love Grande, grande trabalho Do quarterback E dos Packers Por outro lado Nunca é bom Num treino De futebol americano Isso é Algo factível Nunca é bom A tua defesa Ir mal no treino Aí a gente pensa Pô, mas Mas o Jordan Love Cara Legal Isso é muito legal Ok É um treino Tudo certo E que bom Que o Jordan Love Teve um excelente treino E trabalhou de uma forma Meio competitiva Até para forçar A defesa bem É Mas a gente sempre espera Que a defesa Seja mais dominante Em relação ao ataque Isso é bom Então assim Se o Jordan Love Passar interceptações Começar a ir mal Nos training camps Tudo Não é necessariamente Ruim É sempre melhor Que a tua defesa Vá melhor Do que o teu ataque É sempre melhor Mas foi um excelente dia Para o Jordan Love Aqui Muito importante Para ele ganhar confiança Devin Fantes Acabou se machucando Nesse treino Dia 2 Sentiu uma câimbra Muito forte Teve que parar Vários minutos ali Depois voltou E depois ficou disponível Aqui para o dia 3 Que é onde nós vamos Falar agora Do último dia De treinamentos Que é onde eu estou Gravando esse vídeo Os treinamentos Aconteciam no dia 8 9 e 10 De junho O dia 2 Obviamente no dia 9 E o dia 3 Que é onde nós estamos Postando esse vídeo O treino aconteceu hoje Onde estou gravando E nós tivemos aqui Alguns desfalques No treino Por conta Da lista do Covid Elkton Jenkins Preston Smith Dean Lowry Estão no protocolo De Covid Diz a Daryl Smith Também perdeu O primeiro treino Do minicamp Obrigatório Dos veteranos Por causa Que está na lista do Covid Não significa teste positivo Fiquem tranquilos Não é teste positivo Isso aqui Mas apresentaram Algum tipo de sintoma Algum resfriado Qualquer coisa Então assim Qualquer coisa Que o jogador apresente Ele já é Automaticamente vetado Tem que estar 100% Muito bem Destaques do último treino De veteranos aqui É Muitos fumbles E faltas do ataque Métula For Estava ensandecido Totalmente inconformado Eric Stokes Eu até não comentei Nos outros Dois dias aqui Mas Eric Stokes Está fazendo Um trabalho Desde o minicamp De calores Tá Agora Nos três principais Minicamps obrigatórios E os minicamps Obrigatórios A gente diz Eles são os mais importantes Obviamente Nesse início de trabalho Porque é todo o time Então a gente destaca mais eles Muito bem Muito bem Eric Stokes Muita velocidade Desviando passes Foi muito bem No dia dois Inclusive até Conseguiu uma interceptação Aqui em cima do Jordan Love A primeira interceptação Do treinamento Do Jordan Love Foi do nosso calouro Eric Stokes O Love Provavelmente De ele também Se mostrou mais confortável No pocket Principalmente É um cara que domina Muito bem o pocket E ele veio com essa característica Do college De ser um cara muito ágil Ele é realmente Muito bom Com Com No jogo de footwork Ele é muito bom Com as pernas Então assim É um cara que Pode Dominar Realmente o pocket Foi bem isso O Winf Como eu comentei Para vocês ali Wide receiver Continua fazendo Muitas big plays Pode ser um nome interessante Royce Newman Calouro Draftado esse ano também Jogando muitos snaps De left guard E Ben Braden Right tackle Titular Inclusive Ben Braden É citado aqui Por alguns insiders Como um potencial Uma potencial surpresa No roster dos Packers Para brigar Quem sabe Para uma vaga De guard titular Aqui Um nome realmente Totalmente desconhecido É Um jogador Que já é veterano Mas ele Eu acho que ele tem Veterano né Mas eu acho que Ele está no seu segundo ano Na liga eu acho Segundo ou terceiro ano Na liga É Um jogador super barato Enfim Estava Vem para o Packers E agora está Disputando vagas Uma vaga no roster Sherman Gene Charles Também cornerback Draftado esse ano Muito bom Defendendo passes aqui Bom Um resumão aqui Dos três dias De training game Dos Packers Foi Ao meu ver Um Teve muitos altos e baixos Então a gente conseguiu Ver uma evolução Do Jordan Love Ele que tem Agora Essa Incompensa De ser o Quarterback E um dos Packers Está nomeado como tal Claramente É melhor que os outros Quarterbacks Se houvesse uma disputa Enfim Uma disputa aberta Entre os outros Quarterbacks A gente tem o Blake Board Enfim Claramente Ele é melhor Tecnicamente Em tudo E mostra a personalidade Fala Não Tô aqui Tô pronto pra jogar Quero jogar Vim aqui Pra me preparar E pra jogar Aaron Rodgers Estando aqui Ou não Eu quero ser Um jogador Na qual Metal of Fun Vai poder olhar Pra mim Jordan Love E dizer Cara Tu tá pronto Pra assumir O time É claro Que isso não vai Acontecer Porque ele Tende a cometer Muitos erros É normal A gente vai ter Que ter muita paciência Se ele de fato Jogar Mas Jordan Love Já mostrou Bastante personalidade Alguns destaques Do minicamp De veteranos Do Green Packers Para vocês Certo? Muito obrigado Pela audiência Se inscreva no nosso canal Participe Deixe seu comentário Deixe seu like O que vocês acharam Vocês acompanharam lá Já nos segue aqui Nos segue Nas nossas redes sociais Nos acompanhem E estejam por dentro Em julho Temos os Training Camps E aí sim O bicho vai pegar Porque aí é Equipamento completo É porrada Treino coletivo valendo Porradaria Não é só Marcando e tal Não, não, não Aí é porrada mesmo E vamos ver O que vai acontecer Tá chegando Gente, tá chegando Um pouquinho mais De 60 dias Para a estreia Do Packers Na temporada Na temporada Na pré-temporada Ok? Muito obrigado Se inscrevam Deixem seu comentário Grande abraço E estejam sempre com a gente Go Back Go E estejam sempre com a gente Obrigado.